e sejam bem-vindos todos os inscritos aí do canal aqui do multimídia info e todos vocês que seguem a gente lá no multinvestidor no instagram no vídeo de hoje a gente vai descobrir três maneiras diferentes de comprar bitcoin quando fazer uma simulação de compra em dois bancos digitais de multimoedas e um em corretora que vai ser a binance até o final desse vídeo você vai descobrir qual desses três modos vale mais a pena se é nos dois bancos digitais de multimoedas ou na corretora binance vamos lá bem pessoal já estamos aqui com os três aplicativos abertos os dois bancos digitais de multimoedas e a corretora binance aqui vamos fazer a primeira simulação no zero bank aqui no banco multimoedas se você fosse comprar o bitcoin no zero bank aqui você tem a opção de converter de real para o bitcoin que seria a mesma coisa de comprar o bitcoin vamos lá se você fosse comprar bitcoin agora pelo zero bank ele sair aqui no valor de 206 mil reais coisa que não está no preço batendo aqui na binance ele está 203 mil reais 3 mil reais diferença comparado com zero bank entendeu quase 4 mil reais que aqui está 206 mil reais e 228 207 mil reais praticamente agora se você fosse comprar através do outer bank vamos clicar aqui na opção comprar bitcoin vocês percebem que aqui o valor já está mais próximo do valor da binance que é 203 mil 3052 205 mil 556 não está tão próximo mas aí já está mais justo que o zero bank aqui no zero bank se você fosse vender bitcoin em vez de comprar aqui já seria 7 mil reais de diferença você ia comprar por 206 mil praticamente o bitcoin 207 mil praticamente e vender ele por 199 mil uma grande diferença vamos ver no outer bank por quanto você venderia o quanto você venderia o bitcoin por quanto você venderia o bitcoin colocar na agora na opção de vender bitcoin então você venderia por um valor bem mais justo 202 mil seria o valor mais aproximado do valor real aqui e é 203 mil cento e vinte e sete então entre o outer bank e o zero bank o mais justo aqui para negócio de comprar e vender bitcoin está o outer bank mas a melhor opção dos três com certeza ainda a corretora várias que dá o valor mais real aqui possível tanto na compra quanto na venda então esse aqui foi um vídeo mais curto para vocês fazer aí sua escolha mais a escolha que está bem óbvio né para os principiantes que têm conta apenas nos bancos aqui de multimoedas entre os dois aqui de zero bank para o outer bank você deveria ficar com o outer bank mas você tem as três opções você vai comprar sua seus bitcoins ou outra criptomoeda aqui na banha se você realmente deseja usar o bitcoin na prática recomendaria que deixasse num dos bancos digitais multimoedas pois fica bem mais fácil usar no dia a dia através do seu cartão de débito é isso aí pessoal espero que tenham gostado desse vídeo tenha sido bem explicativo compartilhe o conteúdo para seus amigos que também gostam de criptomoedas e até o próximo e aí e aí e aí e aí e aí e aí